Amor, eu vou te ensinar como funciona a matemática feminina, tá bom? Tá, vai. Se eu tenho 50 reais em dinheiro na minha carteira e eu comprar um lanche do Mac, por exemplo, então eu ganhei um lanche de graça. Por quê? Porque eu paguei um dinheiro. Como assim? Eu paguei um dinheiro? É. Então foi de graça. Tá bom. Tá, e aí? E o dinheiro é de graça? Não tava na minha conta. Ah. Tava na minha mão, papel. Então foi de graça. Entendi. Lembra que eu comprei uma base e ela não era da minha cor e eu devolvi, né? Na Sephora. Lembra. E aí eu ganhei um crédito. É, um voucher. Então eu ganhei dinheiro. Ah, tá. Entendi. O que você gastou antes não conta. Não, eu ganhei dinheiro. Entendi, entendi, entendi. Ganhei dinheiro. Tá bom. Matemática feminina. Ó, se a gente for fazer uma viagem, por exemplo, pro Canadá, vai. Pro Canadá, fim do ano, dezembro. E a gente pagar agora... Então em dezembro a gente vai viajar de graça. Ah, tá. Entendi. O que pagou antes, então, não pega nada. Não, porque vai ser de graça. Entendi. Entendi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah. E aí... Obrigado.